olha rapaziada como o vídeo já começa de novo olha é um só tá não, tá não, falou miserável olha como o vídeo começa João do Grau aqui começa o vídeo miserável eu tô indo no chão no vídeo claro eeeh esse moleque eeeh da minha porra viado eeeh rapaziada eeeh rapaziada eeeh 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 ai meu Deus mっていう caralho eeehh eeeh é eeeh 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 E aí mano, namora, namora não, a minha moto meu irmão, você é da doida, misericórdia E aí, Bia, que é? Ei mano, que desce banho, porra, olha o moto do João já, que desce banho, foi tudo, cara, foi tudo, meu jeito Ei, você é da dascaro, você é da 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 e Lucas, merda que eu vi que eu ia da da e Lucas Aí, aí arranhou a misericórdia, fechei o olho, velho Arranhou a misericórdia, deixa eu ir pra aqui Poxa Beleza Ei, misericórdia, não, não é que eu vi ele, você vai dar ali o Lucas e agora Quando eu rebusir, põe a dália esse bicho Eu fui pra dar o Lucas, pô, o Lucas é do meu lado Deixa eu limpar pelo menos o nome do canal Bora Bora Eu vou pra você, eu vou com você, meu patrão Calma aí Bora, bora, bora Bora Vamos lá e aí a desculpa mas ela não conversa muito agora eu fiquei enganado segunda vez que ele vai escolher todo mundo de boa só a gente vai levar a calhar mas não vou tomar aí na cara agora engole a areia miserável tá gravando família mano o bagulho foi louco agora viu esse bicho é novo que eu não vai bagulho de trilha tá ligado ele sai todas as manhas sabe dar banho se vai fazer eu vou amizade toda então deixa eu pegar a manha e aí 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 misericórdia homem eu não acredito cara e aí 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 É valendo, olha, se eu pulo a merda que ia dar Bora Meu Deus, cara, eu ia caindo Eu gravei isso, viado Meu pé se atolou, mano Você é doido Olha pra aí A aranha colou, viado Você tá doido Vamos ver Esse palinho é doido Eita Olha o pulo agora Olha o pulo agora Sem pena Olha lá, família Vamos ver agora De l'ora aqui Que é que eu levando mais alto O vídeo vai fazer a mesma coisa agora Agora, agora eu vou Olha o pulo agora Olha a minha pessoa Dá um frio na barriga, família Que vocês nem imaginam Olha os caras, olha os caras Olha, o pulinho é doido, viado Olha, só que ele ia estar ali valendo ali agora Mano Quando eu sair daqui Nem pra casa eu vou Eu vou é pro Lava Jato Olha os pulinhos, olha os pulinhos Poxa, eu tenho medo, velho Sei lá, velho Só peste de cair troncha Olha 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 Olha, ele feria também Olha se aquele da Ravalenda Ele me chama e vem na contramão E tem outra Depois que desce Cadê Edna, hein Olha 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 Aí Ali é viciado em grau, viu Meu Deus do céu Nunca vi um negócio desse Satanás O que que era isso, mano? Do Viciado Viciado, família Do lado de cá Não tem nada, mano Aqui dá pra brincar muito Viciado Vocês viram o barco que eu ia levar ali, doido? Quase Mas foi quase mesmo Ei Ele falou que eu ia mandar Olha só as curvinhas aqui Não tá ligado não Eita pau Caiu Aqui é muito fofo Viado Porque choveu ontem Eita Olha o pedal de marcha, mano Então Caraca, pedal de marcha Então Fudeu o pedal de marcha Ele tá na secura Ele tava por ali, ó Olha aí, família Voltando aqui, ó O mano caiu ali E parece que Uma mentira Quando a gente parou Minha câmera descarregou Eu troquei a bateria aqui, ó Ela tá gravando Aquele modelo Vamos embora No carro Tomar uma aguinha Porque ninguém é de ferro Tá ligado? O moto não olha sem as unhas A gente não vive sem água E sem comida, né? Então vamos lá Tomar uma aguinha Escançar um pouco E logo mais Gravar outro vídeo pra vocês Vamos, Lucas! Me penou Me penou Meu Deus Ei! Não escuta, viado Barulho da festa Mas, enfim Vou fazer de tudo Por um próximo vídeo E nós subir ali Beleza, rapaziada? Vamos voltar agora Tranquilo e calmo, né? Depois que não cai A galera fica meio que com medo Todo mundo muito afoito Ó aqui, ó Ó a frente Meu pneu tá deslizando O escravo Não tá tocando mais no chão Tá ligado? Ó, ó Ó a frente saindo De um jeito, rapaziada Que vocês não tem nem noção É isso aí, ó Minha moto é a mais suja do rolê Por quê? Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de Edne Então é isso, rapaziada Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar pros amigos Seguir nas redes sociais A rede social como a Issa é qual? É o Instagram Segue lá Juntos quanto França Tamo junto sempre E é nóis, família Falou Fui